Música Galera, sejam bem-vindos a mais um Nossos aqui Mas eu vou fazer dessa vez, nós estamos de rumo ao estrelado junto com vocês, beleza? Vamos lá então, mais uma vez aí, vocês atingirem a meta que foi 200 likes E nós estamos mais uma vez na atividade pra vocês Vamos lá então, porque nosso jogo aqui, nós estamos em 14ª partido aqui pelo Brasil no 2016 Cara, agora vai ser contra o Flamengo aí E vai só partir muito difícil, o Lipo tá ali com o overall 78 Pessoal pediu também pra mim conversar com o Romilson Pro Romilson treinar bastante o Marinho Porque tá difícil ver o Marinho aí, o Vitória tá sendo dependente do Marinho O pessoal falou que o Vitória só está vencendo quando o Marinho tá jogando Então vamos lá então, porque nosso próximo jogo aqui é contra o Flamengo O time do Flamengo vem bem descansar, jogadores bem bons ali O melhorzinho tá o Diego com o overall 82, nós temos que ter cuidado com ele Então a gente vai lá então, contra o time do Flamengo Tá aí mais uma vez então, clássico rubro-negro Já é errado aqui, já rubro-negro então Contra o Flamengo, contra o Vitória Hoje a gente joga de branco e o Flamengo joga de vermelho Tá aí a casa aí mano, nossa casa, acho que é a casa do Flamengo Essa é a nossa casa, tudo vermelho e preto aí Mas tá sensacional, top demais Então vamos lá então, contra o time do Flamengo O time do Flamengo tá aí E tá o time do Flamengo com o Emerson Sheik, Alain Patrick Ederson, Márcio Araújo, Diego, Guilharão e outros mais Nós aí, olha lá 4-4-2, Lipe e Marinho lá na frente Olha, você vê o Marinho agora tá jogando lá na frente Virou ali então o jogo Então, dupla de ataque com o Marinho e o Lipe na frente Então, apitou o juiz, já está valendo pro jogo Então, vambora lá O time do Flamengo vem chegando, cruzou dentro da área Vem chegando de primeira ali, puxou Cruzou pra trás, olha a sobra do nosso goleirão aí Meu Deus do céu, dá o passe pra frente Vai o Marinho, conseguiu dar o passe certeiro pro Lipe O Marinho já tá pedindo na frente Não tem como eu tocar pra você não, Marinho Atravessa um pouquinho, Marinho Pra Marinho aí no meio Camisa número 7, vem chegando o Marinho Cruzou no meio Vai chegando o time nosso do Vitória E acaba desperdiçando a chance, velho Mais uma bolaça pra gente Olha o Lipe, querendo alguém pra trabalhar Já encontrou aqui já, pedindo na frente Mais uma vez, linda bola Passou direto, passei como quis Olha o cruzamento do Lipe Foi cruzar e foi travado na hora H Eu era pedindo a bola aqui, pedindo a bola Pediu aqui, de cabeça Gol E que golaço, mano Pediu dentro da área E chamou a responsa, mano Que cobrança espetacular de cabeça Olha, mano Mano de Deus, velho Mandou pro fundo o gol Então 1x0 aí o Lipe Camisa número 21 1x0 pro Vitória contra o Flamengo Mano, tem essa noite, tá top demais Então só faltou o Marinho Fazer o dele Então isso é assistência dele, né cara Mas não vamos comemorar muito não Porque o time do Flamengo É um time bom É um time que a gente tem que se preocupar bastante Olha aí mais uma vez o Lipe trabalhando Mandou muito mal Mas adiantou a bola pra caramba Na frente É super rápido Vem chegando alguém de da área Cadê? É o Marinho, o Marinho, o Marinho Parou ali Meu Deus do céu Não, Lipe Você não podia ter parado Você devia ter cruzado, cara Mas tá aí Um minuto só de acréscimo Deu o juizão Então, fim de papo desse primeiro tempo 1x0 pra gente Então, aí Gol do Lipe aí, né Jogando bem Pediu a bola, chamou a responsa E é isso aí Olha isso 45% de bola do Flamengo Contra 55 nossas, cara Um tiro nosso contra 1x0 do Flamengo Né, cara A gestão do time aí É com o Romilson Bolaça pro Lipe Já tá passando ali Quem, o nosso camisa número 10 Que eu não sei quem é Mandou muito mal na frente Mas o Lipe conseguiu recuperar Vem chegando o Lipe Cadê alguém de dentro da área Fez o cruzamento O Lipe pra trás Vem chegando o quem do fundo Batou na trave Marinho do Deu Do Deu Marinho do céu, cara Perdi uma chance incrível Marinho, cara Oh, eu tava em perdimento Marinho de Deus Eu nem te vi, cara Mas eu mandei pra tu E tu foi lá e desperdiçou Marinho Caraca, Marinho Era só tu fazer o seu, mano Mas cê foi muito ansioso demais Acabou desperdiçando E que dupla é essa? Marinho e o Lipe Jogando demais E olha o time do Flamengo Vem chegando Cruzou na frente Afasta nossa zaga Como pode ali na frente O Lipe conseguiu recuperar Vem chegando Deu um chapéuzinho ali Todo errado Conseguiu perder o Lipe Só ele tinha uma responsa, cara Só ele joga também Aí não dá muito certo, não Olha o Lipe Já tá pedindo aqui Pediu na frente Vem chegando Lindo o passo ali O Jorge pode atrapalhar Mas não Conseguiu pegar na frente Mas essa vez o Lipe Sai o goleiro do Flamengo Por cima Vai pitar Que jogo é esse Contra o Flamengo, velho O Lipe chama a responsa, velho O Lipe joga demais, cara Sensacional o jogador do Vitória, mano Merece aí ser o melhor jogador Do Brasileirão no final da temporada Olha, mano Dominou no peito Já veio quebrando ali tudo E mandou um toquinho por cima, velho O Marinho tava ali do lado Mas ele preferiu fazer o gol sozinho ali Porque não dava pra tocar pro Marinho Se eu tocasse pro Marinho ali Eu poderia até perder essa bola, né, cara Ia ficar muito complicado demais Já vou dar uma pausa pra vocês aqui, ó Configurações Alto Dois minutos O jogador de jogador estrela 100% e aleatório, cara Não tem como estar indo fácil jogando desse jeito, cara É porque o Lipe é o Lipe E o Marinho é o Marinho E o Marinho é o Marinho e vitória, vitória, mano Olha o time do Flamengo chegando na frente Vixe, deixou no chão Olha aí, ajudando a marcação ali Vamos chegando aqui como pode O Lipe tocando essa bola ali pelo meio Já tá pedindo ali na frente Fez a devolução lá pro Marinho Já tá pedindo lá em cima Olha lá Bolaço ali É pro Marinho na frente Que belo passe Pode ir, Marinho Se quiser, toca pra mim na frente Pro Lipe Tocou E perdeu Ganhou mais uma vez na frente E bateu pro gol Ha-ha GOOOOOOOL É do Vitória Que dupla é essa aqui Jogadaça do Lipe Jogando demais Num dia super inspirado, velho Três gols oportunista, cara Pessinista E tá aí 3x0 Hat-trick do Lipe aí, mano Sensacional contra o Flamengo Mano, destruindo o time do Flamengo, cara Eu não tô acreditando direito nisso não, cara Só falta o Marinho fazer o dele O Marinho já tá assistindo E já jogando demais, cara Deu muito certo essa formação Que o Romilson fez Aí acreditando muito bem no Lipe Acreditando muito bem no Marinho E tá muito bem demais Olha aí O Lipe trabalhando nessa bola Não deu tempo não E o Juizão apitou E acaba o jogo então Três a zero pra gente Três a zero Facilíssimo aí Facilícia Ah, será? Como é que se fala, velho? Tá aí Três a zero Facilíssimo demais Então tá aí, velho Três a zero Top demais Tá aí o Lipe Main of the match Homem da partida Melhor da partida aí O Lipe tá aí, ó 46% de bola do Flamengo Contra 54 nós Nós somos bem melhor Quatro Total de tiros Quatro Tiros à meta, três Olha a nossa estatística aí Gol Lipe, três Tiros à meta, três Assistência, zero Passos, sete Falta, zero Sucesso da entrada, três Salvamento, zero, mano Sensacional O Lipe jogando demais Ele e o Marinho ali, cara Na frente Sensacional Top demais Eu sempre falo essas palavras Tem que falar, velho Aqui Cadenas voltou de lesão Neto também voltou de lesão Voltou de lesão Todo mundo voltou de lesão Caraca, mano Marinho também voltou de lesão Está pronto pra poder melhorar E pra não jogar É Tá aqui um Um preparador físico pra gente Aí não é Não é comigo, não Sua próxima atira é contra o São Paulo Que tá em sétimo No Brasileirão, cara Então a gente tem que ter cuidado Com o São Paulo Que tá um pouquinho bom Beleza, galera Tivemos conversado com o Romilson O Romilson deu uma treinada O Marinho treinou essa semana Depois do jogo do Flamengo O Marinho chegou nos overalls de 70, mano O Marinho tá com 70 aí O Lipe 78 Que é 79 E é isso aí Então vamos pra mais um jogo aqui Que é contra o time do São Paulo, velho O time do São Paulo Então vamos jogar contra o time do São Paulo A mesma formação O Marinho jogando ali, ó Do lado aqui Do lado esquerdo O Lipe jogando pelo meio Que é essa Mas no jogo de partida Não jogou no 4-4-2 Mas nessa aqui Vai ser isso Vamos mudar aqui Vou pedir o Romilson pra poder mudar ali Os capitões Os batidores de pênalti E tudo mais Tá, então mais um jogo Que é contra o São Paulo A gente só joga contra o time De vermelho e branco, velho É impressionante, cara E quanto mais a gente joga Mais a gente ganha Vamos ver se vai ser o mesmo resultado E se a gente vai golear também E conseguir ganhar do São Paulo Então tá aí As escalações Do nosso time, cara Aqui, o Lipe Marinho, o Marinho O Cadenas Alipide O Diego, o Renan Vitor Ramos E muito mais O time do São Paulo Vem com o Chaves Gilberto, o João Smith O time do Celso Basto Michel Basto Robson e Cueva, velho Apitou o Juizão, então Tocou a bola, então O Marinho O Marinho vai tocar pra mim E apita o Juizão E... Está valendo mais o jogo Então pelo Campeonato Brasileiro Todo mundo de vermelho Vai ficar um pouco complicado, mano Vai ficar um pouco complicado aí Jogar todo mundo assim Meio com essa cor Então, vambora lá O time do São Paulo Tá muito atacando demais, cara A gente não tá tendo A posse de bola, não O São Paulo sozinho Tá chegando mais uma vez Cruzou dentro da área Vem chegando mais uma vez E tava impedimento, cara Nossa, levamos um golaço Mas bem aí Que tava impedindo, mano A casa toda vermelha, mano Como é que consegue ser tudo de vermelho, mano Aí, ó Tava impedidaço ali O Michel Bastos Mas marcou um golaço Foi um golaço? Foi não Não deu nem pra perceber Mas tá aí 33 minutos Primeiro tempo aí 0x0 no jogo Olha o Lipe Conseguiu roubar Passou direto Vem chegando só pra um lado Driblou Saiu o goleirão Bateu direto O Spalmora Sobra mais uma vez Gol É do Lipe É do Lipe Do Vitória, mano É raçudo demais Oportunista, cara O cara não para mesmo Persiste E quer meter o gol Não quis tocar pro Marinho Porque o Marinho tava atrás Da linha da bola Ia atrasar o jogo todo Mas mandou O goleão defendeu Na sobra de volta O Lipe Mano, o cara tá jogando demais O Lipe tá sensacional, mano Super jogador Tá aí Seguindo os mesmos Caminhos do Messi Muito jovem assim Já sendo Um jogador desse fantástico E mais uma vez Passou do zagueiro Vem chegando ali Cadê o Marinho? Vamos fazer o toque no meio Pro Marinho Cadê o Marinho? Será essa Marinho que tá chegando? Não era ninguém, não E é falta É falta Deu vantagem Mas o Juizão pegou a falta Pegou a falta Então o Juizão Olha aqui Eu posso fazer o toque de bola Aqui pro Marinho Vai lá Marinho Faz esse gol Marinho Faz esse gol Marinho Faz esse gol Marinho Faz esse gol Marinho Meu Deus do céu Marinho Despretei uma chance com você Mas tá aí Fim de papo nesse primeiro tempo Então Intervalo de jogo Eu podia ter feito esse gol de falta Mas preferi fazer o toque pro Marinho Tá aí 59% de bola do São Paulo Contra 41 nossa 4 tiros nosso contra 1 E 3 tiros a meta nosso Contra 0 do São Paulo Meu Deus do céu Vamos perder essa bola Não perdemos não Fizemos um bom jogo aqui Pedindo mais uma vez no meio Tem a chance aqui O Lipe Fez o toque pro camisa número 17 Vem chegando Bateu direto E espalma O goleiro do São Paulo Lipe aí Tem tocando O Lipe tá tocando bem ali Olha Preferia ir sozinho Mas preferiu fazer o toque pro camisa número 17 Eu não sei onde é que tá o Marinho não O Marinho tá desaparecido Tá livre o Lipe Se pegar é gol Se pegar é gol Pegou de primeira Meu Deus do céu Eu falei É gol velho Ele faz a dancinha Cara Mano O Lipe tá Meu Deus O Lipe tá possuído Caraca mano Olha pra tu ver mano Entre as pernas do zagueiro E debaixo do suvaco do goleiro 2x0 contra o time do São Paulo Olha o 67 minutos no segundo tempo Mano O Lipe tem que ser o melhor jogador da temporada Mano Tem que ser o melhor jogador no final da temporada Tá jogando demais Mas ele excepcional mano Fazendo uma dupla aí Ele tá jogando sozinho Olha a falta aí do time do São Paulo Bateu direto E essa bola passa muito perto ali O Gilbert Ali cara Passou muito perto mesmo A Gilberto Olha o Gilbert Tô querendo dar uma de inglês Aqui em inglês Olha aí Mais uma vez Apita o juizão E acabou então O fim de jogo Acaba A gente vence então O São Paulo por 2x0 Então Acabou então Um bom resultado Três pontos garantidos aí A gente joga ganhando Contra time de preto De vermelho Assim branco Mano A gente ganha A gente ganha muito fácil Sai o Lipe Vamos dar pra ti mais uma vez 60% de bola do São Paulo Contra 40 Total de tiros 6 contra 2 Total de tiros a meta 5 contra 0 Às vezes a gente tá aí Gols Lipe Cadê o Lipe? Cadê o Lipe? Eu tô do Fernando de São Paulo Tem que ser do Vitória Gols Lipe fez 2 Tiros a meta 4 Assistência 0 Passa 6 Falta 1 Sucesso na entrada 4 Salvamento 0 Mano O melhor jogador do mundo É o Lipe mano Sensacional esse episódio Episódio foda pra caramba Eu espero que os outros Também sejam assim Nosso próximo confronto Já é contra o América Mineiro Que tá em décimo No Brasileirão Cara Isso mesmo Eles estão em décimo Agora a gente vai ver As estatísticas aqui então As estatísticas nossas São essas aqui Agenda Tem muito jogo pela frente Ainda infelizmente No Brasileirão Então vamos lá Então 2x0 pra gente Eu quero ver as batidas Nossas contra o América A tabela do Brasil Nós estamos em terceiro lugar Com apenas 28 pontos A gente tem que jogar um pouco melhor Pra gente conseguir passar do Flamengo Apesar que a gente fez ser o Flamengo Na artilharia do torneio 15 gols do Lipe O Willian do Cruzeiro Com 3 Ed Carlos Conferência 19 Quer dizer Assistência aí O Rafael Sobs Com 7 Do Cruzeiro Cleiton Xavier Do Palmeiras Com 7 Diego Preparadores 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 Então vamos lá Então Dar treinado aqui Mais uma vez Individual E quem der dessa vez O Marinho Vamos lá no Marinho Mais uma vez Marinho Vamos melhorar no preparo físico Do Marinho Mais 10 Pra nós Top Tem que melhorar o Marinho Pra caramba aqui Né cara Então tá O Jogadores Melhorar o Marinho Com o overall 72 O Lipe Com o overall 79 Junto com o Kiesa E tá isso aí mesmo Beleza Então espero que vocês assistem esse vídeo aí Deixa bastante like Se você gostou Comenta aí Hashtag Lipe Continua Que essa série Tá muito foda demais Eu vou continuar Trazendo pra vocês Beleza Então é isso aí Muito obrigado também Pelos 17k E 17 mil inscritos Mano Já somos 17 mil FTzeiros Cara Que possa vir Eu queria bater 20 mil nesse ano Ainda mais Pelo jeito Não vai ter como Então é só ano que vem Aí Lá pra meio do ano Talvez eu tô com 20k Beleza Então é isso aí Eu espero que vocês Acessem esse vídeo Deixem bastante like mesmo E é isso aí Até a próxima Vim com Deus Tchau E fui Vim com Deus E é isso aí Vim com Deus